Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza e pessoal, tomando de volta com o God of War Ragnarok E vamos lá pra mais uma área 100% Dessa vez é Nida Velir Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o canal E vocês ainda que não se inscreva, se inscreva Então bora lá Mais lirismo inspirador da mente de K'Vazir Tchau Uma bomba de fogo Da principal opositora ao Odin na rebelião do Durlin Ela era bem sagaz antes de apelar pra meios menos sutis de resistência Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui Fale Você pega uma coisa pra mim? É um martelo Uma arma? Não, um martelo de forja Bem pequeno Símbolo da antiga resistência Solidariedade à guilda e tal Ou pelo menos era Até os Aesir enterrarem ele Sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia Talvez seja bom pros anões Ver ele de novo Só peguem o martelo e tragam pra cá A CIDADE NO BRASIL 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 Jogando! Fleta o direito! Cuidado, você é do cheiro e vai para o outro! Toca! Não entendo por que continuam lutando. Não sentem que Odin morreu? Eles são soldados. Sempre serão leais a ele. Vivo ou morto é uma questão de honra. Sim, vão continuar seguindo ordens e mantendo os reinos sob controle dele. Não por muito tempo. Fleuga! O martelo do Durlin. Ainda inteiro depois de todo esse tempo. Ao contrário do Durlin. Queira! Caramba! Vocês acharam! Seu martelo. Obrigado. Agora que o Odin se foi, vai ser um belo lembrete para o povo. Do quê? De que a gente não desistiu. Não esperava ver isso de novo. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL Já vai tarde, seu babaca. Conheci alguém. Por favor, cara, se achar mais desses Berserkers, faça o mesmo. Seria uma bênção para os Nove Reinos. Esses guerreiros fizeram algo para você, Minnie? Você está mais agitado do que de costume. Se você não se importa, não quer desenterrar o passado. Então está aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!